No vídeo de hoje eu vou apresentar algumas novidades da MSX Guald. Se você não sabe o que é, eu recomendo verificar alguns vídeos aqui do canal sobre o assunto. E desde o último vídeo, a revisão oficial do projeto era 080, que é mais estável comparada à revisão 078, ao custo de perder os 2 megabytes de MegaRam. Algumas pessoas conseguiram usar a MegaRam com o firmware antigo. Para aquelas que conseguiram, puderam aproveitar tudo o que a Guald tinha para oferecer. Por exemplo, o Spacememble acessado pela Mapper possui muitas quedas de quadro por conta justamente do acesso à memória. E quando o Z80 acessa o jogo pela MegaRam, a experiência fica muito mais fluida. E na época eu apresentei também o Anjo da Guarda, com a proposta mais completa, que é a de dar algumas funcionalidades extras para Guald, tendo em vista que o FPGA está quase no limite de sua utilização. E eu apresentei uma demonstração breve com uma interface de teclado USB, que além de servir como um teclado, dava também para acessar algumas opções da Guald diretamente, como por exemplo ativar e desativar as scanlines sem precisar trocar o firmware, ou acessar aquele menu de serviço da Guald. Eu também apresentei uma proposta de USD em um outro vídeo, mas infelizmente eu tive muitos problemas de estabilidade. Em alguns casos, mesmo os firmas mais estáveis faziam com que a Guald perdesse completamente o vídeo, e isso se dá justamente pelo fato do FPGA operar um limite muito apertado de temporização. Mas agora eu tenho boas notícias. Eu e o Javier conversamos nas últimas semanas sobre o lançamento de uma nova revisão de firmware com algumas melhorias, e a principal delas é o retorno da MegaRam, que voltou a ficar estável em modelos de MSX com buffers, como é o caso do Hotbit. Alguns usuários que usam extensores de barramento também vão perceber essa melhoria. Quem usa cartujos com lógica de multiplexação e buffers também vão perceber essa melhoria. Se tinha alguma configuração que a Guald não funcionava para essas pessoas, ou que funcionava mas perdia estabilidade, vale a pena atualizar, porque provavelmente vai passar a funcionar normalmente nessas condições. E o segredo do Javier foi de trocar a implementação de MegaRam com SCC no slot 0, que foi completamente redefinida. Agora o mecanismo de MegaRam utilizado foi o do OneChip MSX, ou ACM. E um detalhe interessante é que nos últimos firmas o chip utilizado na verdade era o SCC Plus, e não o SCC Comum, e era justamente esse acréscimo de lógica para fazer ambos funcionarem no mesmo slot que estava causando essa estabilidade. Então retirando o SCC Plus, colocando o SCC Comum, e usando a lógica de mapeamento do ACM, foi a solução encontrada. Então para quem quiser utilizar o chip SCC Plus, vai ter que continuar nas divisões antigas. Além disso, algumas melhorias que eu tinha feito, como aquele clique do digitar das teclas na PPI, também foram perdidas. Porém, uma nova melhoria é o suporte oficial a cartões microSD pelo conector da Tang Nano 20K. Para quem não sabe, a Tang Nano 20K tem um slot de cartão microSD embaixo da placa. Essa melhoria deixa cartuchos como esse aqui do Fabio Belavenuto, e esse flashcard aqui da RBSC, obsoletos. A mapear de 512 KB, por exemplo, ela precisa de um cartão SDHC de tamanho normal para funcionar, que estão ficando mais caros e mais difíceis de encontrar. Enquanto que agora é possível utilizar cartões microSDXC, que são mais comuns, mais baratos e mais fáceis de encontrar. Esse aqui é um bem baratinho de 512 MB, mas pode ser utilizado de tamanhos maiores. O controlador incorporado na Guald é o mesmo da Ondertang, então se você já possui uma Ondertang, você pode pegar o mesmo cartão e utilizar na Guald. A imagem do Nexor fica gravada na memória SPI externa da Guald. Foi utilizada a versão 2.1 do Nexor na implementação. Na hora de gravar o firmware, não se esqueça de dar o pad necessário na gravação da ROM do Nexor na memória flash. E com isso, praticamente eu não devo mais utilizar o cartucho de mapper. E esse flashcard aqui da RBSC, eu também não vejo mais motivo para usar. Porque é possível jogar Last 2, algumas ROM e Brios, direto pelo cartão SD da Guald. Talvez eu continue usando o flashcard em jogos que eu tenho necessidade de reiniciar o MSX com frequência. Porque pelo flashcard o MSX não cai no Nexor, nem no Sofa Run. O flashcard leva direto para o jogo. Mas tirando esse caso de uso, eu não vejo mais motivo para usar esses dois cartuchos. Mas a lista de novidades não para por aí. Além disso, nós temos uma implementação ainda para esta nova revisão do firmware. Quem já é do canal conhece o Anjo da Guarda. E para este novo firmware, temos agora o suporte a controles USB. Até um tempo atrás, o que eu usava como controle é esse adaptador do Blue Retro do MSX, que é muito bom. Os controles Bluetooth funcionam muito bem. Mas para quem não sabe, geralmente o input lag desses controles Bluetooth são maiores do que os do controle com fio. E também é maior do que aqueles controles sem fio, mas que usam aquele receptor USB. Então agora é possível utilizar esses novos controles que possuem uma latência mais baixa, graças ao Anjo da Guarda. O único requisito é que o controlador USB do controle seja compatível com o X-Input. Que na verdade, boa parte dos controles atuais tem essa opção. Tem mais dois detalhes que eu preciso deixar claro para fazer uma breve demonstração. O primeiro é que eu ainda não tive tempo de integrar o controlador de teclado. Então para quem precisa do Anjo da Guarda para digitar no MSX, vai precisar de um pouco de paciência. Então para essas pessoas, eu recomendo não migrar para a nova revisão. O segundo detalhe é que um dos pinos de interface com o Anjo da Guarda foi utilizado para o controlador do cartão microSD. Então para quem atualizar o firmware e quiser utilizar o Anjo da Guarda, vai precisar ligar os fios de uma nova forma. Eu vou deixar o diagrama de ligação de fios das revisões antigas e desta nova revisão. E com isso podemos partir para uma breve demonstração. E com isso podemos partir do Anjo da Guarda, vai precisar do Anjo da Guarda, vai precisar do Anjo da Guarda, vai precisar do Anjo da Guarda. E com isso podemos partir do Anjo da Guarda, vai precisar do Anjo da Guarda, vai precisar do Anjo da Guarda. E com isso podemos partir do Anjo da Guarda, vai precisar do Anjo da Guarda. E com isso podemosao. E com isso podemos partir do Anjo da Guarda, vai precisar do Anjo da Guarda, vai precisar do Anjo da Guarda. Se inscreva no canal. Feita essa demonstração, eu gostaria de dizer onde encontrar a nova revisão. Há algum tempo, o Javier já tinha decidido que não aceitaria mais pull request no repositório oficial do projeto. Quem já utiliza o Anjo da Guarda já sabe disso, porque tem que acessar a bitstream do FPGA pelo meu fork do projeto, e não pelo repositório oficial. E mantendo essa mesma filosofia, quem acessar hoje o repositório oficial também não vai encontrar a nova revisão. E isso pode causar uma certa confusão, mas eu vou explicar. As versões 0.7.8 com a MegaRam e 0.80 sem a MegaRam estão disponíveis nos repositórios oficiais. As versões 0.7.8 com a MegaRam antiga e 0.80 sem a MegaRam antiga, mas com o suporte para o Anjo da Guarda, estão disponíveis não no repositório oficial, mas no meu fork da MSXGuald. E os firmwares do Anjo da Guarda para essas revisões estão disponíveis no repositório do Anjo da Guarda. Já a versão 0.90, que é a nova revisão, está em um novo repositório que o Javier Abadir criou, chamado MSXGuald.sd__tn20k. Já o firmware do Anjo da Guarda para a versão 0.90 continua no mesmo repositório do Anjo da Guarda, porém no branch chamado 0.90. Destacando sempre que o firmware do Anjo da Guarda e a bitstream do FPGA, elas têm que ser compatíveis umas com as outras. Se você for atualizar ou utilizar o Anjo da Guarda, confira os detalhes na página do projeto. E agora eu vou responder uma pergunta que eu encontro com uma certa frequência nos comentários do vídeo sobre a Guald, que é sobre obter uma MSXGuald. Para essas pessoas, eu vou repetir o que eu sempre falo nos vídeos, que a MSXGuald é um projeto aberto. Ou seja, todos os arquivos para a manufatura das placas, lista de componentes para comprar, o código fonte para compilar as bitstreams, tanto do FPGA como também o firmware do Anjo da Guarda. Enfim, todas as instruções estão disponíveis nos repositórios do projeto. Para quem não quiser montar um kit, é possível entrar nas comunidades de MSX aqui do Brasil. Se você está na Europa, a comunidade de MSX Europeia também tem gente com o material necessário para a montagem dos kits lá. Basta pesquisar um pouco, não é difícil. Além disso tudo, ainda é possível mandar fazer um kit importado de sites de manufatura de PCBs. O Javier colocou a última revisão da placa dele já com os arquivos de posicionamento de componentes para encomenda. Isso para você já receber o kit na sua casa com os componentes já soldados e com o guia de preenchimento do formulário lá no site. E na página do projeto tem um guia de preenchimento de como fazer o pedido. E finalmente com isso, eu espero ter ajudado. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima. Obrigado.